2021 já acabou e para o MTL foi um ano de sucesso com mais de 2 milhões e meio de visualizações no canal onde tu foste fundamental. Resta-me desejar um bom ano para cada um de vocês e aqui no MTL hoje com a reabertura de mercado voltamos à nossa análise e tiramos a lupa do bolso para ir então ver todos os rumores do futebol português. Já sabes, vamos começar em grande 2022, por isso deixa o teu like no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações. Começamos pelo Futebol Clube do Porto, onde Jail Sané é o nome mais recente a ser apontado ao dragão. Segundo o Globo Sport, o brasileiro de 26 anos é seguido pelos dragões, mas também pelo Galatasaray da Turquia que para a mesma posição tem referenciado Jetson Fernandes. Ora, o médio brasileiro refira-se não joga há um ano e está agora livre no mercado, depois de conseguir rescindir com o Dalian Pro da China com a ajuda da FIFA em virtude de alegados salários em atraso. Com uma passagem pelo Fenerbahçe no currículo, o médio procura agora voltar à alta roda do futebol europeu. Por falar no clube turco, campeões mantenham-se atentos porque este fez uma proposta por um treinador português muito conhecido, a saber tudo no final do vídeo. Continuando no plantel, orientado por Sérgio Conceição, Tony Martínez continua a agitar o mercado. Depois de noticiado o interesse da Fiorentina e do Herta de Berlim, agora foi a vez do Espanhol de Barcelona ser colocado na órbita do avançado do Futebol Clube do Porto. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Espanhol de 24 anos está na agenda do clube catalão para reforçar o seu ataque no próximo verão. Segundo o mesmo artigo, o Espanhol está na disposição de avançar com uma proposta entre os 5 e os 10 milhões de euros para contratar o avançado formado no Valência. Já pela luz, a mídia espanhola avança na última sexta-feira que o Atlético de Madrid procura um novo guarda-redes e que um dos nomes que tem em cima da mesa é o de Odisseias Vlacodimos. Ora, além de Newcastle, agora o jogador do Benfica, segundo a mesma fonte, é seguido há algum tempo e é visto como uma opção para lutar com o Oblak pela titularidade. O clube espanhol estaria disposto a incluir outros jogadores no negócio, como o ex-capitão do Porto, Héctor Herrera, ou Geoffrey Condogbia. Campeões, na minha visão, parece-me apenas fumo de mercado e mais rumores da imprensa espanhola, mas quer saber a vossa opinião, qual a vossa análise sobre este potencial negócio, quer de Odisseias Vlacodimos ou mesmo do regresso de Héctor Herrera a Portugal. Saltamos para Alvalade para vos trazer certezas. Etienne Catena, o central oriundo da Roma, vai finalmente poder jogar de leão ao peito. Contratado pelos leões em julho, Catena chegou à academia com estatuto internacional italiano pelas camadas jovens, apesar de ter nascido na costa do Marfim e com expectativas elevadas. Tem apenas de 7 anos, foi anunciado, cometendo como destino a equipa sub-23, e no vínculo assinado até 2024, ficou desde logo seguro por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Seis meses depois, contudo, Etienne Catena ainda aguarda a estreia pelo Sporting. Tudo porque, segundo as informações, sendo menor de idade e tratando-se de uma transferência internacional, ficou com o processo sob a alçada da FIFA, organismo que faz essa intermediação da operação. Agora, e naturalmente, como sendo da costa do Marfim, apesar de ter dupla nacionalidade italiana, Catena necessitaria sempre de certificado internacional, o que, tratando-se de uma transferência de um jogador menor de idade, prolonga ainda mais o processo de espera e burocracia. Mas agora, Etienne vem mesmo para Alcochete. Gonzalo Plata, como já anunciámos aqui no MTL, pode mesmo mudar de clube. Em Espanha, o extremo internacional equatoriano cedido pelo Sporting, recorde-se que esteve recentemente envolvido num acidente de viação, onde acusou uma taxa de álcool no sangue duas vezes acima do permitido por lei. Plata pediu desculpa. O diretor desportivo do clube abriu portas a uma segunda oportunidade e mesmo o treinador assim o fez, apesar de o ter deixado fora no jogo seguinte. A verdade é que o equatoriano regressou ao seu país natal, autorizado a ausentar-se durante esta quadra festiva e pode mesmo ver o empréstimo terminar antecipadamente. Em Espanha, esse cenário tem sido particularmente colocado em cima da mesa, sobretudo tendo em conta a reação dos adeptos ao comportamento que o jogador equatoriano teve, sendo que começam a surgir igualmente outros clubes interessados na cedência de Plata. O portal MDFootball coloca o Osasuna, atual 13º classificado do principal escalão espanhol, como o principal candidato, sobretudo porque o interesse em Plata vem desde o verão. Contudo, não são os únicos porque o Cádiz, penúltimo classificado da La Liga, poderia também ser destino, mas acrescenta à mesma fonte que a possibilidade de o Osasuna ceder Robert Ibanez, extremo espanhol de 28 anos ao Valladolid, facilitaria toda a operação. Faltaria, contudo, o aval do Sporting. Orientamos as nossas atenções agora para o Minho, onde no Braga a Belo Ruiz soma pretendentes em Espanha e a Sade Bracarense já fixou um valor para libertar o ponta-de-lança. António Salvador pede 20 milhões de euros pelo Internacional Espanhol e não mostra grande receptividade para fazer negócios por empréstimo, modalidade pretendida, por exemplo, pelo Cádiz no Mercado de Janeiro. De resto, o Braga não vê com bons olhos uma eventual saída do jogador nesta reabertura de mercado, a não ser que apareça uma proposta com os números pedidos pelos arsenalistas e remete o assunto para o verão. Além do Cádiz, também o Granada mostrou interesse em receber a Belo Ruiz, igualmente por empréstimo a alguém então que não agrada a Sade Minhota. O ponta-de-lança tem apenas dois golos marcados nesta temporada, num total de 860 minutos de competição. Campeões não seria, por exemplo, uma boa alternativa a Paulinho no Sporting? Quer saber a vossa opinião aqui embaixo. A passagem de Iago Maidana pelo Gil Vicente pode estar a chegar ao fim com o regresso ao Brasil em perspectiva. Ele que está acedido pelo Mineiro, o central é agora desejado pelo rival de Belo Horizonte, o América, também por empréstimo. Saltamos para o mercado internacional e logo para falar de Jorge Jesus, ainda em busca de um sucessor para Vítor Pereira no comando técnico, o Fenerbahçe olha também para Jorge Jesus. Segundo o Fnatic, foram encetadas negociações com Joaquim Law, o ex-selecionador alemão, mas assim que JJ deixou o Benfica, começaram imediatamente tentativas pelo treinador português. Jesus pediu e negociações com o Mineiro foram suspensas. A Arábia também está em cima da mesa. Jorge Jesus parece ser o nome mais forte para suceder a Cuca no comando técnico do Mineiro e pouco depois de ter deixado o Benfica. No entanto, o treinador luso pretende ter alguns dias de descanso e pediu que as negociações fossem suspensas e retomadas apenas na próxima semana. Quem avança com a informação é o Globo Sport. Ainda mais informações do Brasil. Garantem que o pedido foi feito pelo próprio JJ, que também sublinha não estar a planear uma viagem dos responsáveis do emblema brasileiro a Portugal. Ainda assim, Giuliano Bertolucci, que está na Europa, pode funcionar como intermediário e fechar o negócio entre as partes, mas apenas na próxima semana. Já o Globo Sport dá conta então que o técnico português reuniu-se com Rodrigo Caetano, o diretor desportivo do Mineiro, na quarta-feira e que ambos concordaram que não havia motivo para apressar as negociações, ainda em cima da mesa propostas originárias do Médio Oriente. Campeões fecham a notícia de Ivan Jaim, o médio espanhol do Famalicão tem despertado a atenção do Porto, Benfica e Sporting, segundo o Jornal de Notícias. O jogador de 21 anos cumpre a segunda temporada ao serviço do Clube Minhoto, onde soma 45 jogos e 6 golos, dois deles assinados na presente temporada. Médio de grande capacidade técnica e enorme vocação ofensiva, que lhe permite atuar como segundo avançado, tem merecido observações por parte dos três clubes grandes do futebol português, por força do talento, margem de progressão e também por causa da juventude. Ele que foi formado no Málaga, chegou ao Famalicão na época passada a troco de 500 mil euros, assinou o contrato até 2025 e, segundo apurou o Jornal de Notícias, o clube espanhol ainda tem 20% do passe. Parcela, que pretende rentabilizar numa futura venda, neste momento, Ivan Jaim já tem um valor de mercado a rondar os 5 milhões de euros, montando-te muito superior a um investimento feito pelo clube. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.